Agora eu vou te apresentar o Jorge da Via Europa. O Jorge tem a vitrine mais bonita de São Paulo, a mais fotografada, e aqui você vai conhecer alguns modelos Ferrari, certo? É isso aí. A Via Europa está há quanto tempo no Brasil? Está há dois anos no Brasil. É a única concessionária Ferrari autorizada? Única concessionária autorizada no Brasil. E aqui a pessoa tem toda a assistência técnica, a garantia? Tem garantia, assistência técnica, pessoal treinado, estoque de peças, tudo. E aí vocês mandam para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Então se você está pensando em comprar um carro como esse, fala, não, eu não estou nem pensando porque não é para mim. Posso falar um negócio? Esse mito aqui, vamos tirar a redoma de vidro dele, que você pode comprar esse carro. Primeiro, não é só valor à vista, né? Não, você pode dar o carro usado como parte de pagamento, financiar, fazer um leasing da diferença. É uma compra como qualquer outra marca. Por exemplo, aquele carro que está ali atrás entrou na troca de uma Ferrari? Entrou na troca de uma Ferrari, exatamente. Então o cara deu o carro e a diferença ele fez o quê? Um financiamento, um leasing? Um leasing, exatamente. Hoje pode ser feito em até quantas vezes? Leasing em 24 ou 36 meses. Ou 36 meses. Ou o financiamento você escolhe em quantas vezes você quer pagar. Falando em escolher, agora você pode escolher. Está aqui, a Via Europa trazendo para você a Ferrari. Esse modelo aqui, Jorge, qual que é? Essa é uma 355 F1 GTS. Ok. A GTS porque ela é targa. E F1? F1 é o sistema de câmbio semiautomático, igual da Fórmula 1. A Ferrari adaptou da Fórmula 1 para esse carro um sistema de câmbio no volante. Tá, então é aquele sistema que na Fórmula 1 todo mundo já viu, aquela borboleta atrás do volante, né? Exatamente. Esse carro já tem? Já tem. Qual que é o preço dele hoje no Brasil? A GTS, 305 mil dólares comerciais. Muito bem. Esse carro, de 0 a 100, você sabe mais ou menos em quantos segundos? Mais em 4,7 segundos. 4,7. E de final? 295 km por hora. Quase 300 km por hora. Quase 300 km por hora. Já imaginou? Parece brincadeira, né? Mas falando de Ferrari é fácil. Vem cá, Jorge. Esse modelo aqui. Esse modelo é a 355 F1 Berlinetta. A diferença? A diferença seria o teto, ela não é targa. E a motorização é a mesma? É a mesma motorização, é o mesmo câmbio. Posso te pedir uma coisa? Muita gente fala assim, outro dia eu vi o barulho da Ferrari passando por mim e tal, é emocionante. Pode ligar um carro desse? Pode. Vamos ligar? Vamos lá. Então faz o seguinte, vamos ligar esse daqui que a gente está do lado já? Para você que está em casa, prepara, coloca o capacete aí, se prepara, abaixa o som aí, fala para todo mundo ficar quieto, porque agora nós vamos ligar esse modelo. Vai, Jorge. Tá arrepiado aí em casa? Bom, aqui está todo mundo arrepiado. Tarzan, tá arrepiado aí, Tarzan? Bom, esse modelo aqui, qual que é o preço dele? Esse, 300 mil dólares comerciais. Também pode ser feito o financiamento e o leasing? Também pode. Aceita o carro usado? Aceito. Pode ser nacional ou importado? Pode ser nacional ou importado. Boa. Vamos falar daquele ali, que modelo que é aquele ali? Essa é uma 348 Spyder. Que ano que é esse carro? 94. Semi nova? 94. Semi nova, é. Único dono, importação oficial, e o preço desse carro, 160 mil dólares comerciais. Hoje, 160 mil dólares comerciais. Também faz todo aquele plano que você já falou. Também. A motorização desse carro? Esse é V8 também, como a 355. Ok. Agora, se você fala assim, Ferrari é só dois lugares? Não, tem os modelos também, né? Tem, tem. Tem esse 456, que é o top de linha, para quatro lugares. Para quatro lugares, é um top de linha. Top de linha. Que você pode conhecer aqui na Via Europa. Jorge, informações, me fala uma coisa, o horário de funcionamento da Via Europa. É de segunda a sexta, das 9h às 20h, e sábado, das 9h às 16h. Fala o endereço aqui. Avenida Europa 110. Informações? 3061-3300. Olha, eu te faço um convite para vir bater um papo com o Jorge. Pode trazer o seu carro, pode fazer um plano especial, né? Pode, sim. E aí você realiza o seu sonho de ter um carro como esse, que é um mito. É um mito, sim. Aí na sua garagem. Via Europa.